Aqui eu vou passar mais alguns macetinhos para vocês, a porcaria dos adornos, a gente não pode nunca esquecer dos pacientes tirarem os adornos, a gente tem que sempre enfatizar, explicar a importância de retirar qualquer objeto metálico, alguns pacientes confundem o raio-x com a ressonância e ficam com certo medo, então a gente pode até usar disso. Espero que vocês tenham gostado do slide aqui, acho que exemplifica bastante, às vezes o paciente está com essas correntes tudo por dentro da camisa e a gente costuma perguntar mais para mulheres, se as mulheres tem corrente, tem sutiã, e esquece de perguntar para os homens, e quando vai ver os homens aparecem com essas desgraças dessas correntes estragando nossos exames, acontece bastante.